Coreografia essa, até que o Presidente do Benfica também se associa, todo o estádio então a vermelho e branco e depois, lá está, façam história, podemos ver ali na bancada BTV, na bancada central, essa ideia fortíssima e há que dizer também uma coisa, isso pode dizer, e os crentes não me levaram a mal, mas há muita fé aqui na luz, é que o Papa veio a Portugal, mas não viu a luz. E houve muitos adeptos que estão neste estádio, que há pouco em conversa comigo me diziam que vieram diretamente de Fátima para aqui, porque não queriam perder este grande momento da época. Absolutamente o repartidor este dia, João Martins, magnífica coreografia. Não há um Benficaista que não se arrepia com este momento aqui no estádio através da BTV, momento impressionante, uma coreografia gigante num estádio da luz, a arrebentar pelas costuras e com muita fé em que o Benfica vai então fazer história, é só pelo que vem das bancadas, para os jogadores, para os adeptos, para todos os Benficistas, essas duas palavras, façam história. O ambiente, este colunido, esta coreografia que vem das bancadas, estes cânticos que se ouvem na luz, só podem inspirar os jogadores que vão entrar em campo, sobretudo as do Benfica, mas naturalmente também as da BTV, que vão entrar num palco majestoso, o maior estádio de Portugal. O estádio que tem batido todos os recordes de distâncias ao longo desta temporada, em que vai receber o momento da quarenta decisão, e aí está a outra face da coreografia em Cançones. Uma altura em que se vai ouvir o hinno. Amém. 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 Amém.